A polícia procura o segundo envolvido em um roubo de moto na cidade de Cambé. Um dos criminosos foi preso em flagrante. A vítima havia acabado de subir na moto que estava estacionada na calçada, em frente à casa da sogra. A câmera de segurança registrou o momento em que os dois bandidos chegam. Um deles com a arma em punho dá a voz de assalto, enquanto o outro fica logo atrás. Em seguida, o criminoso que está à frente passa a arma para o comparsa, os dois sobem na moto e fogem. Na fuga, o ladrão que conduzia a moto perdeu o controle e acabou caindo. Fábio Danilo Checon, de 18 anos, foi preso em flagrante. A polícia de Cambé está tentando descobrir quem é o comparsa que estava com ele. O que foi autuado é o Fábio Danilo Checon, ele que tem 18 anos, ele não quis dizer quem era o comparsa. É, ele disse que não lembra quem que é o comparsa, não lembra de ter cometido o crime, enfim. Foi muito estranho a versão que ele deu, de não conhecer o comparsa e de não saber o que tinha feito minutos antes. As cenas foram todas registradas por uma câmera de segurança e ela mostra que este homem que está sendo procurado, que acabou fugindo, usa uma camisa do Palmeiras. Quem o reconhecer pode denunciá-la à polícia. Sem dúvida nenhuma, embora nós já estamos efetuando dirigentes para identificá-lo. É muito possível que a gente vá conseguir até o final de semana. No entanto, quem souber qualquer notícia referente a esse elemento que participou do crime, pode nos acionar que nós vamos fazer com que ninguém saiba quem fez a denúncia, para que a gente também possa aprender esse segundo elemento. E o segundo bandido entra em contato com a polícia, é o 196 da Polícia Civil ou 181 da Polícia Militar, porque o primeiro ladrão, sabe o que ele falou? Eu não lembro, não lembro. Eu não sei que eu pratiquei um assalto. Eu estava roubando? Eu não lembro quem era o cara que estava vindo comigo. Jesus Cristo, nossa, eu fiz isso. Você conhece aquela palavrinha? Pé do ouvido? Dá um só para ver se esse ordinário não vai saber, não vai lembrar quem que é o segundo envolvido. Rapaz, tem hora que tem que resolver no cacete. O cara vai roubar. Olha, rapaz, você vê o prejuízo que ele deu para essa vítima. Ele roubou a moto, ele destruiu a moto, destruiu o carro da vítima e chega na delegacia. Quem? Eu roubei? Meu pai do céu, não lembro. Não sei de nada, eu estou no final. Ah, gente, pelo amor de Deus, cara.